E aí galera do canal ForgotenfinisGames, estamos aqui com mais um vídeo no canal Pra vocês que curtem os vídeos, deem um like e se inscrevam no canal Ontem dia 16 do 3 de 2021, houve aí uma manutenção que deu uma melhorada no jogo Houve muita alteração que aconteceu E durante essa manutenção foi dado aí alguns itens que a gente vai verificar agora aqui Olha lá, eu já tinha aqui o kit Besecker E ele é um ótimo kit que eu peguei como Season Pass, né? Então aqui, olha lá, capa cerimonial de Mondranet Ela é inferior, mas a gente olhando aí É, é uma capinha bem simples pra falar a verdade Eu prefiro muito mais a do Besecker A gente vai olhar aí a armadura, a gente tá usando a armadura do Besecker A gente ganhou o traje do Altair Que é aí um dos primeiros Assassin's Creed E esse traje tá bem legal mesmo, hein? E ganhamos a túnica cerimonial de Mondranet Não é tão ruim assim, mas em relação a do Besecker é bem melhor Então a gente vai continuar com o nosso kit por enquanto aqui O Arc e Flecha, não ganhamos nada Machado, pessoal, vamos lá A gente tá usando o Machado de Varim A gente tem o Machado de Invasor Que é bem inferior ao que eu tô usando Tem aqui o Morde-Ossos Esse Morde-Ossos é muito bom E ele veio aqui junto com o kit E eu vou usar ele, gostei pra caramba Temos aqui um Escudo Guarda Ursino Escudo leve Temos a Garra de Urso, Machado Bárbaro Superior E aqui um dos que também foi ganho A Daga Cerimonial de Mondranet Porém é muito fraco E a gente ganhou também um Escudo aí Pra fazer o combo, né? Desse Cerimonial de Mondranet Que também não é muito bom Mas tudo bem Aqui na cabeça a gente usa o Elmod Besecker Pra fazer o nosso combo aí Nós temos o Elmo do Clã do Corvo Que é bem fraquinho em relação ao que tá sendo usado E o que a gente ganhou ontem O Adereço Cerimonial de Mondranet Que infelizmente Colocando aqui Não é muito visual Mas é muito melhor mesmo o Elmo de Besecker Então vamos ver as braçadeiras Estamos usando a braçadeira do combo, né? Do Besecker E a gente ganhou aí as braçadeiras cerimoniais de Mondranet Mas pelo que dá pra ver aqui também Ela é um pouco inferior à do Besecker Olhando aqui nas calças Que é a parte do sapato aí Temos as calças cerimoniais de Mondranet Que faz uma diferencinha Porém ela é também inferior Às calças de Besecker Tudo isso aqui vai ser alterado e trocado, né? Porque a gente vai procurar aí Os itens lendários E acabamos de começar o jogo Mas pra um início Dá pra ficar até que bem com isso tudo Na outra mão aqui Eu não consigo usar nada Porque eu estou com um machado de duas mãos Eu prefiro um machado de uma mão só E ter dois machados Do que um machado de duas mãos Porque pra mim é muito lerno Então eu vou colocar aqui Esse machado Mangual O Mangual Estrela Metálica Que ele também é fortinho aí Ele é quase perto Do Morde Ossos Morde Ossos E finalizamos aqui Conseguimos também aqui Algumas coisas na bolsa A gente ganhou aí Uma guirlanda tradicional Ganhamos um altar de sacrifícios E ganhamos muitas Mas muitas tatuagens Que eu achei bastante interessante Um esboço de Mondranet Que é uma tatuagem de braço Só você ir até o tatuador E ele coloca pra você Ganhamos um esboço de costa Também aqui de Mondranet Poço de fogo aconchegante Ganhamos aqui do peitoral É interessante ver aí Como que é Essas tatuagens Pra ver se vale a pena Ou não colocar Porque realmente Mais adereço mesmo Esboço de Mondranet Cabeça Temos aqui outro O esboço de Jarta Cabeça também Esboço do emblema De Odin Cabeça também E finalizamos aqui Tudo que nós ganhamos ontem No dia 16 de março De 2021 Galera Que houve Como eu falei no início Uma atualização Espero que vocês tenham gostado Dos novos itens Se vocês gostaram Coloquem aí Na descrição Aqui do vídeo Se vocês curtiram Ou não Valeu galera Até a próxima E aí galera Do canal Forgotam Infine's Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês Que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando Nosso conteúdo Esse canal É voltado para gameplay E vamos descobrindo Dicas juntos Espero que tenham gostado Aí galera Forgotam Infine's Games O canal de jogos Da nova geração